Fala nação celeste se você não está inscrito se inscreva no canal e tenha acesso a conteúdos exclusivos do Cruzeirão Cabuloso sem mais enrolação vamos as novidades de hoje Cruzeiro destaca crescimento do programa de sócio, quinto maior do Brasil. Raposa celebra crescimento do programa sócio 5 estrelas, que está perto de bater a casa de 48 mil associados, no último ranking, Cruzeiro já aparece em quinto lugar através de suas redes sociais, o Cruzeiro celebrou nesta sexta-feira, 29, o crescimento do programa de sócio torcedor do clube, que já se encontra no, top 5, do ranking da modalidade entre as equipes do futebol brasileiro, somos o quinto maior programa de sócios do Brasil. E claro que devemos isso a você, cruzeirense apaixonado, que está hashtag fechado com o Cruzeiro em todos os momentos. Contamos com esse apoio e com essa força para irmos rumo aos 50k, postou o clube com o valor médio dos vários programas de sócio disponíveis, quando chegar aos 50 mil associados o Cruzeiro terá garantido uma verba de cerca de 17 milhões de reais anuais. O fenômeno já afirmou que essa é a única receita disponível no clube no momento, pois todas as demais já haviam sido empenhadas pelas gestões anteriores antes da chegada do fenômeno, o Cruzeiro tinha apenas cerca de 10 mil sócios ativos.